Agora há pouco você viu toda a movimentação aí na Caixa Lotérica do bairro do Planalto, por lá tem muita gente, e aí após a gente veio aqui no centro da cidade de Alenquer, aqui na Caixa Lotérica, para verificar aí toda essa movimentação aqui em Alenquer. Você pode observar que a equipe da Polícia Militar, na pessoa do Sargento J. Jesus, eles também já se encontram aqui no local, para verificar se não tem confusão, para verificar aí se está tudo numa paz. E o que a gente pode observar é que aqui tem muita gente, e aí essas pessoas, elas claro, não estão aqui porque querem, elas estão aqui porque precisam realmente em Alenquer. Vale ressaltar também que essa aglomeração de pessoas não está acontecendo, só aqui na cidade de Alenquer, na região oeste do Pará, mas sim em todas as caixas lotéricas do país. As pessoas estão aqui no intuito de receber o auxílio emergencial e também o Bolsa Família em Alenquer. E o que a gente pode observar a todo momento mesmo, as pessoas aí chegando, e aí as filas, elas estão cada vez mais aumentando aqui nesta lotérica em Alenquer. A equipe aí da caixa lotérica ressaltou que não tem aí muito dinheiro no caixa, mas que está fazendo de tudo, de tudo mesmo, para pagar todo mundo aqui em Alenquer. E aí que você de casa, você amigo, telespectador, que quer receber o auxílio emergencial, possa vir para cá, fique aí numa paz, que sem dúvidas você vai receber sim o teu auxílio e também o dinheiro aí do teu Bolsa Família em Alenquer. Ontem pela parte da noite, o Floriano, ele que é bastante conhecido aqui na cidade de Chimanga, ele veio para cá distribuir sopa para toda essa galera que está aqui na fila. Uma ação solidária, uma ação que sem dúvidas merece aplausos de toda a população Chimanga. E a polícia está ali, mostra lá, Moisés, mostra lá a equipe da polícia militar na pessoa do sargento J. Jesus. Vamos chegando aqui, Moisés, chegando aqui com o sargento, toda essa situação acontecendo em Alenquer. E aí, a polícia aqui no local, ouvindo todo mundo para, sem dúvidas, tentar resolver todas as situações que estão aí já envolvendo a área policial em Alenquer. Por aqui já aconteceram confusões, já aconteceram diversas situações, e aí a polícia militar está aqui no local para coibir essas ações aqui na cidade de Chimanga. Portanto, a nossa equipe de abortagem se encontra aqui na caixa lotérica do centro da cidade de Alenquer, acompanhando toda essa ação, todo esse movimento aqui na cidade de Chimanga. Tchau, tchau. Obrigado.